Tanjiro mais canal é igual Três menininhas fofas Espera E se elas realmente forem filha deles Só que no futuro E elas voltaram no tempo porque alguma coisa de errado Tinha acontecido com esses dois E elas tiveram que voltar pra impedir isso Meu Deus Chamo Peter do Inerte Eu tenho uma bela de uma teoria Meu amigo me marcando em um post no Insta Ah, que belo amigo que eu tenho Certeza que é um meme muito bom Era sorteio Cara, me excluo agora mesmo Da sua lista de contatos Espera aí Tomioka Alô, FBI? Pilares, todos os caçadores precisam ser O mais discreto possível Nesta missão E no suco chegando Eu sou fluente em mil formas de te meter a porrada Já avisei que vai dar merda isso Você é burro, cara, que loucura Fãs de Kimetsu que viram a morte Do Rengoku Leitores do mangá Que já viram todas as mortes E estão revendo elas no anime Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Ela Por que você prefere aquele personagem Em vez de mim? Ele Sei lá O jeito que ele deita É diferente De cima até a metade Tranquilo Da metade pra baixo Rapaz Eu desconfio do que tem ali Diga que é mentira Diga que é mentira O sangue de Jesus tem poder Tem poder Infelizmente Hoje não teremos a benção de nenhum One Mas Pelo seu signo em que Mites no Aiba Qual seria a sua respiração? Ares Sol Touro Relâmpago Gêmeos Névoa Câncer Água Leão Chamas Virgem Lua Libra Pedra Escorpião Som Sagitário Amor Capricórnio Fera Aquário Vento Peixes Inseto Comente aqui embaixo nos comentários Pro Tanjiro ficar feliz Respiração do salve 20ª forma Bem-vindo ao taco O compilado de melhores Memes de Kimetsu no Aiba Vulgo Demon Slayer Chama como você quiser Então eu sei que você gosta desse tipo de compilado de Demon Slayer Então já vai deixando o gostei aqui embaixo Se você não quer deixar o gostei por esse motivo Então deixa o gostei Pelo simples motivo que a Shinobu vai levar um tapo do tapioca Tomioka-san no core É impressionante o grau de maldade que vocês têm Se você não for inscrito no canal Aproveita o momento e já se inscreve Pra não perder os próximos compilados de Kimetsu no Aiba Quando você não sabe se vai apanhar Ou vai ficar de castigo Aquelas dúvidas cruéis da humanidade E agora O jeito é usar a respiração do Hokage E fugir Respiração do Hokage É uma vaga amarela Minato Namikaze Pô Mangá Anime Netflix Adaptation Ô Monjiro Ô não tô bem não hein mano Eu e meu time Só tem mais um vivo Já ganhamos O último vivo É Perdemos família A gente vai morrer Arco do Distrito Vermelho Anunciado finalmente Eu treinando pra passar pano Pra Daki Ai ai Essa Daki Só quem lê o mangá vai entender Eu entendi a referência Eu vendo a pessoa assistir Naruto Shippuden Se a entrevista o clássico Como vocês podem fazer isso? Como? É a mesma coisa que ver o filme de Kimetsu no Aiba E depois ver o anime Mano Como? O chefão quando você luta contra ele O mesmo chefão quando você libera ele como personagem Se a Nezuko fosse um chefão e a gente liberasse ela desse jeito Por mim tá valendo Mas como as circunstâncias não se ameaçam em jogos É uma bela de uma bosta Eu escutando pela milésima vez A abertura de Kimetsu no Aiba Pera véi Tem alguma coisa de errado com essa música aqui Como o meu cérebro entendia o nome desses personagens Tangerina Minoria Melodias Naftalina Bom Por que que o nome do Tangerina tá normal? Não entendi esse meme Eu tranquilo comendo depois que reiniciei o roteador e a internet voltou Minha família Esse moleque é um prodígio Só dá orgulho Você depois de escutar que o Inosuke chama-se próprio de Inosuke-sama Muito bem feito Mostra quem é que manda meu rei Como você consegue me responder tão rapidamente Também né Usando o teclado do Zenitsu Fica fácil Respiração do Hokage Quando você é forçado a escutar a abertura de Kimetsu Uh Maravilhoso Incrível E O Mai Ele está usando Inacreditável Ele realmente Está nos traindo mestre Aí gente Se liga no fogo do pai Quando o Tanjiro volta pra casa no primeiro episódio Mas que caralho que aconteceu aqui menor Que desgraça Misericórdia Minha noiva Papi Me passa o saleiro Meu sogro E eu Eu sou o verdadeiro pai dela Mas ela me chama de pai em algumas horas Pera aí moleque Que que tu ando fazendo com a minha filha Ponto de derretimento Ouro Mais de mil graus celsius Platina Mais de mil e setecentos graus celsius Tungstênio Mais de três mil e quatrocentos graus celsius Meu coração Nizuko Não tem como A Nizuko-chan derrete qualquer coração Até aquele mais frio Que o Polo Norte Ou o Polo Sul Eu te entendo garotinha Eu te entendo Ai que delícia Parem as fujoshis Pelo amor de Deus Para as fujoshis Você disse que ele iria junto comigo E eu me senti mais seguro Que rapaz Brilhantemente Gentil Você e seu amigo pensando Em como viajar pro Japão Para ver o filme de Kimitsu no Aiba Alguma ideia? Sim Mas todas envolvem superpoderes Já avisei que vai dar merda isso Podem ficar tranquilos amigos O filme já saiu no Brasil Mas ainda quero testar minha ideia de superpoderes Como você consegue ficar desse jeito meu parceiro? Ajeita sua coluna E lembre-se Cada like é um tapa na Shinobu Então Já dá aquela respirada no like estilo Tomioka Tomioka-san do Korewa Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Se você não for inscrito no canal Aproveita o momento e já se inscreve Agora mesmo Para não perder os próximos compilados De Kimitsu no Aiba Bora continuar com os memes Eu depois de terminar o anime Em aberto e descobrir Que não vai ter próxima temporada Ainda bem que Kimitsu vai ter Pode ficar normal Se ela não fosse tão má com o nosso menino Tomioka Eu até apoiava Tomioka Hora da vingança Tomioka-san do Korewa Mas Vamos lá Animação de Kimitsu no Aiba E a Nezuko Pessoa que assiste legendado Dublagem brasileira é um lixo Pessoa que assiste dublado Sai mano Todo dia é isso Japoneses Que gente engraçada Estão brigando por quê? Será que foi porque o personagem morreu? Deve ser né? Mas você assiste anime legendado Ou dublado Eu particularmente prefiro o legendado Mas convenhamos Tem algumas dublagens Que são muito boas Nizuko Atinge o nosso coração Shinobu Atinge o nosso coração E mais alguma coisinha Mitsuri Ah Essa daí atinge a gente por inteiro Meu parceiro Tomioka Próximo sucessor da Aqua Tanjiro Não era esse o trato Tanjiro Não era esse o trato Protect Please Por que fizeram isso com ele? Por que fizeram isso com ele? Um metro e setenta e cinco Um metro e cinquenta e um É por isso que você não tem amigos Se acha só porque é grande Isso aí família Todo nosso amor e carinho Para Hengoku-san UMAI Empresas de fast food Conhecidas no mundo inteiro Burger King Tokyo Ghoul Attack on Titan Kimetsu no Aiba Muzan Kijiga Jantou uma família deliciosa né Filha da pura mãe japonesa Tipos de respirações Respiração do fogo Respiração da água Respiração do relâmpago Dois caras numa moto Meu Deus do céu Eu vou morrer Tá bom Vamos parar um pouco com os memes E tá na hora de parar um pouco Para apreciar a patinha de Lagompa Tiro Que patinha bonita Minha mãe quando me vê mexendo no PC Mãe A casa que eu mandei se limpar Cadê hein? Ela depois de perceber que a casa está brilhando Hã? Quando que ele fez isso? Nunca nem vi Zenitsu quando vê alguém conversando com a Nizuko Cala a boca Cala a boca Vou te cortar todinha hein Respiração do Hokage É um apago amarelo Minato Namikaze Putsa Vai querer de mulher Pau É meu parceiro Tu vai ficar igual esse Oni aqui se não parar hein Quando o Monjiro Diz que se chama Tanjiro Não tô nem aí pra isso Kamaboku Compatiro Inosuke Eu acho que você Acho que você confundiu um pouco as coisas Professor A prova está fácil Podem ficar tranquilos A prova Qual é o seu sol? Não consegue né? Pessoa Por que tá chorando? É só uma espada A espada Essa espada Me traz Boas lembranças E péssimas lembranças É incrível como a espada pode fazer Está bom o traje de Ringoku O que acha? Sim E que belo traje Ele está divinamente O Mai Se você for na minha casa hoje Eu te darei isso Não sei não hein cara Eu acho que vale a pena É um action figure do Tanjiro Você pequeno brincando Sem ter que se preocupar em pagar contas Você adulto com 18 anos Tendo que trabalhar pra pagar sua camisa de anime A realidade tende a ser decepcionante Você feliz vendo o filme de Kimitsu Legendado depois de muito tempo Ara Ara que filme maravilhoso Cara que viajou ilegalmente pro Japão Pra ver o filme Agora tem que esperar 18 meses Porque está cumprindo pena Pra ver o filme Quem diria que eles iriam disponibilizar o link né? Quem diria? O que o meu cérebro pensa 10 minutos antes da prova Belos e ótimos e perfeitos cálculos O que o meu cérebro pensa na hora da prova Esse é o cérebro do Zenitsu Ele só pensa no Nizuko Quando um fã de Kimitsu Escuta um fã de Nanatsu Falar que a animação do anime De Nanatsu é boa Que nojo Parece que esse cara nunca viu Kimitsu Eu esperando para usar a dança do Deus do Fogo Depois de escutar um barulho estranho Vindo de madrugada da cozinha Como eu me sinto quando passo um perfume Só não me sinto mais cheiroso Que a nossa Nizuko Eu e animes Responsabilidades Vai fazer o dever moleque Inosuke O nosso homem porco-aranha O nome dele era um poema Ele não sabia ler Inosuke Analfabeto Literalmente Ele não sabe ler Como me papo Como me papo Sim Tanjiro Como supapa Pelo amor de Deus Tanjiro Para de fazer isso Não me deixe assustado Parece um cão chocando manga Biblioteca Argentina Biabilo Tagen Katina Pera Como eu estou sabendo ler esses memes Pior que esse filho da mãe É bonito pra caralho Nada Absolutamente nada mesmo Inosuke Pior que o Inosuke Parece uma mulher bombada Tanjiro Inosuke Kamaboku Gompatiro Meu casal Inosuke chamando Kamaboku Gompatiro De Kamaboku Gompatiro Não pera Acho que eu falei algo de errado Que não está certo Curtiu esse compilado De memes de Demon Slayer Então curta o vídeo Se inscreva no canal Para não perder mais memes Como esse Você pode assistir mais memes De Kimetsu no Goiaba Digo Kimetsu no Aiba Assistindo a playlist Que aparece na tela Agora E vejo você No próximo compilado